Sabe o que eu tenho aqui em minhas mãos? Ué! Atenção! Nada nessa mão! Abra a tabaca! Vamos lá! Ué! Um sapato! De quem é esse sapato? Venha pra cá! Nayandra, amorinho! Venha cá, venha cá, venha! Olha que coisa... Olha a vela da Nayandra! Olha! Olha, acabaram de me dar essa vela! Sim! Essa vela não é minha! Foi o que sobrou do último espaço! Você encontra a Nayandra sempre em frente da aeronáutica, né? Olha na noite! Gente, olha que sapato lindo! Que sapato lindo! Você usou quanto tempo? Eu usei uma única vez esse sapato, que foi quando eu cantei na Arena do Bombódromo, de Parintese, ano passado! Olha, então ele é batizado! Então... Porque é um momento especial! Então ele é muito especial pra mim! Olha que coisa linda! E eu decidi sorteá-lo! Olha que coisa linda! Para os telespectadores do Siqueira Júnior! Já era pra estar o Instagram ali, eu tô pedindo, né? Por favor! Atenção, pô, o Instagram! O Instagram... Ó! A Nayandra... Vamos ver quantos seguidores você tem agora? Vamos lá! Eu não consigo ver! 66 mil seguidores! É... Você vai entrar agora... Você vai agora navegar... Nayanda Morim! Esse é o Instagram da Nayanda! Já tá na tela? Tá! Você vai dizer... Eu quero esse par de sapatos! Eu quero esse sapato! Eu quero o sapato da Nayandra! É mais fácil! Eu quero o sapato da Nayanda! Ele é pequenininho, né? É, eu percebi! 34! Olha que coisa mais linda, né? Mas a gente precisa enganar! Tem que enganar, gente! É, né? Tem que enganar! Olha que coisa linda! Porque eu sou desse tamanho! Vamos secar o site! Eu sou desse tamanho do Tami! É! Né? É mesmo! Mas vem cá, Tami! Vem cá! É só! Tô de salto! Você vai agora... No Instagram... Então... Passa na câmera! Passa... Oi! Trabalha na televisão! Começou hoje! Nayanda Morim! Você vai agora no Instagram! Nayanda Morim! Eu quero o sapato da Nayandra! Eu quero! Sexta-feira! Nós vamos fazer um sorteio, a Nayanda vai pegar pessoalmente, vai autografar, vai tirar foto com quem ganhar, né? E fala nisso, a máscara já foi entregue, a dona veio buscar, a ganhadora. Precisamos saber disso, né, gente? Não veio pegar ainda não, né? Se não vier pegar, sexta-feira eu faço sorteio de novo, né? Bom, esse é o sapato, tem uma lembrança especial da Nayandra, porque ela usou no bombódromo quando ela fez uma participação, eu cantando, né? Então, foi um momento especial pra você. Muito! Foi muito legal! E a vela também! Gente, mas essa vela é bagunça, tá? É brincadeira! A vela é brincadeira! Gente, a vela é brincadeira, foi criação nossa! Então, lindo sapato, lindo, 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 lindo o Pate Sapatos, eu vou colocar aqui de novo. Você quer ganhar esse Pate Sapatos? Vamos saber como é que tá agora. Vamos lá! Ai, gente, acho que não tem ninguém ainda, acho que ninguém quer ganhar meu sapatinho. 66 mil seguidores. Podemos atualizar, por favor? Atualiza pra gente, vai. Ih, será que eu tô com essa moral? Sei não, Siqueira. Vamos ver. Será? Atenção, 66 mil e 600. Olha, gente, já tem um monte. Olha só! Chegando, chegando mensagem pra você. Tá chegando mensagem, igual as duas mensagens. Atenção, hein? Tá carente. Ei, que isso? Olha, olha, dá pra... Cara, é só da confiança, meu pai. Isso. Esse é o sapato da Anai Andra Mourinho, que tem uma lembrança especial, foi usado no bombódromo, ela cantou, uma participação especial. Você mande uma mensagem agora, a partir de agora, tá valendo sexta-feira. Pode mandar quantas mensagens você quiser. O sorteio é sexta-feira. O Pate Sapatos da Anai Andra Mourinho vai autografado com foto com direito a tudo. Tudo. Vamos lá. Não, quase tudo. Mas você tá certinha, viu, ultimamente, não é? Ah, é convivência, gente. 66 mil e 900. Eu preciso de 70 mil seguidores pra ela. Ih! 70 mil. Eu preciso de 70 mil. Vamos ver os recados aí? Que isso, Dão! O quê? O que foi? Não, 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 não. É, o que foi? Não, gente, eu não tô escondendo nada. Ninguém tá abrindo direto, não, você é louca. Ai, gente, essa amizade. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Grande repórter, linda, linda, maravilhosa. Ó, todo mundo elogiando você, tá vendo? Você devia ter feito essa foto já com um sapato pra fazer a foto. Mas eu não sabia ainda, você lançou ontem, depois que eu tirei a foto. Mas você viu que agora eu só quero andar de tênizinho. É porque eu tenho, sabe, tô muito... Eu tenho que assumir minha altura, né, Esqueira? Eu tenho que assumir minha altura, gente. Alguém escreveu. 1,54. Ah, eu quero sapato tacatimboseiro. Adivinha quem foi que colocou esse apelido em mim? Aqui. Ó, isso, agora, tira, tira, por favor. Dá uma atualizada pra mim. Já estamos com 67 mil e sem seguidores. Até quando vai, Esqueira? Sexta-feira. Sexta-feira? É, 67 mil e quatrocentos. Gostei desse estúdio aqui. Gostou, não é? Não é pra todo mundo, não. Gostei. Você já vai sair daqui, hein? 67 mil e quatrocentos. Daqui a pouco eu peço atualização mais uma vez. Mande sua mensagem agora. O Instagram dela tá aqui, ó. Nayandra Amorim. Tá aqui, aqui. Aqui. Você diz, olha, eu quero os sapatos. Tá, Nayandra. Sexta-feira, nós vamos sortear. E ela vai entregar com foto. Deixa eu mostrar o novo sapato pra ninguém. Olha que coisa linda, gente. Muito bonito. Altão, né? É, alto, ó. Ele foi usado apenas no bombódromo. Usei uma única vez, tá no ouvido. Ela tem lembranças boas, né? Desse dia. Por que foi um momento especial? No bombódromo, cantar no bombódromo. É porque cantei no festival de Parintins, né? No festival folclórico de Parintins. Você teve a oportunidade de conhecer o festival no passado. O espetáculo da terra. E eu cantei, cantei uma toada. Rosas Vermelhas. Canta um pedacinho, vai. Canta um pedacinho, vai, vai. Eu tô nervosa, você quer não lembrar agora, não. Não, fique não, fique não. Vai, vai. Um pedacinho. Rosas, caboclas, negras, rosas. Rosas das matas, índias, rosas. Rosas vermelhas, guerreiras. O povo garantido. Ó, é. Ela chega. É, Catinho, você. É, viu? Falou que as caboclas já estavam... Ui! Ui, 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 ui. Vamos lá, atualiza pra mim, por favor. Essa é a amizade, viu, gente? É assim, tá? Essa intimidade. Não é por isso que o pessoal da esquerda fica brabo? Vem, o pessoal fica chateado, fica bravo com a gente. Pessoal, 67.800 pessoas. Continua, hein? Eu acho que não estão querendo meus sapatos, não, Siqueira. Você vai ver, você vai ver. O pessoal tá chegando agora pra tomar sopa em casa. É, né? E daqui a pouco... Eu tenho que me arrumar pra crítica na TV. Ele me pegou ali. Pode vir aqui mostrar o seu sapato. Eu tive que ver, né? Vai tomar um banhozinho, vai, já vamos, viu? Vai, vai, lava esse cabelo, viu? Um beijo, um beijo. Beijo, até daqui a pouco, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tchau, gente. Beijo, até mais. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores.